Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Porão Rock apresenta Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio. Porão Rock apresenta Porão Rock Fest, com Blov Gun, Kiss Cover, Up The Irons e Cimeris. Sábado dia 16 na Iguatemi Shows em Juazeiro do Norte. Ingressos na Porão Rock. Apoio.